Hello. Aqui. Ele tá bem guardado. A casa 17 Feiosa. Você é o oitavo. Essa mãe é a nona. Eu ia falar que você é um suitor. Um beijo. Ai, eu queria comer um miojo Aí amanhã você fica sem almoço Pois é Eu também queria Pode comer um agora e o meu amanhã Você também quer miojo, amiga? Sim Vamos fazer miojo, então? Vamos levar eles pra cozinha Outro cômodo Anima essa live moderada Você quer que a gente faça o quê? Ganha mais presentes Tem que levar as cadeiras Esse Tomás tem cara de miojo Onde que é? Eu nunca sei onde ia ser essa luz Eu não sei, eu nunca sei de A gente tá quieta porque a gente não mora sozinha Aí é uma pensão, não tem como a gente colocar música Deixa eu virar pra cá porque a Ana tá de costa Aí aparece a bunda dela Daqui a pouco com aquelas mulheres Mas é que não tem como a gente se animando Gente, domingo é noite, pelo amor de Deus Não tem aula amanhã, não temos Na manhã de noite só a gente tava com o travesso Eu tenho de manhã Eu tenho que acordar de você Eu não vou mostrar minhas amigas de costas Pra que eu vou mostrar elas de costas? Já virei pra cá justamente pra não mostrar elas de costas? Olha que gostinho de neném Linda Foca aqui Os comprimentos? Quem fala nos comprimentos? Para de julgar Nossa, seu pé Coloca tua foto perdova, perdova, gatão Isso aí, Rodrigo, amassa eles Não Seu amor tá comigo? Ele tá bem cortado É isso mesmo Tá Ok Pegar nossos minógios Minógios O que foi que comeu meus biógios? Ah, tu lavou a chaleira? Tava suja? Não consigo mais no outro Agora? Porque eu lavei ela quando tava aqui na pia Não Não Sim Não Sim Você não viu que foi pra lá com o negócio coisado? Pois foi Você vai ficar aqui pra lá Não acredito Mãe, eles não criaram Não Chaleira pra esquentar a água É? Chaleira pra esquentar a água Sim, não cozinhou O prédio tem um caneco A gente mora em Santa Catarina A gente passou o dia hoje bem, né? Hoje não foi um dia estressante Nossa, foi maravilhoso A gente fez o bolo que a gente falou que ia fazer A gente fez E a gente falou Foi fofocar na casa da Eu ia falar o nome A gente fofocou duas horas Na casa da dona daqui Escolar show Em todo mundo A gente fofocou também que as vizinhas de bairro estavam fudendo ontem Ai, calma aí Qual que é? Tchau, tchau Seu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Piquitita Tchau, tchau Cuidado bem da mãe Qual que é? É pra Sim Eu falei isso hoje pra Pra colega aqui do lado Depois a gente ia ter falado o nome dez vezes Tem que ser velho, né, Rodrigo? Se não fosse velho Rodrigo tá aqui ainda Tá, só que ele tá com o nome de Pitoco Cara, gente, eu não me lembro se a gente falou da reguladora Eu não aguento mais te encher o saco Mas assim, tá difícil Vamos parar de falar o nome da dona da casa Gente, vai querer macarrão Ela tá fazendo no miojo Ela comeu arroz com estrogol Nossa Acabou o estrogoló? Sim, já tinha um ratinho A gente vai à salão e não comprava a tatapai Ai, sim Eu nem pensei nisso Só que eu tava comendo Ai, a gente também Nossa, o que que é isso? Ok A loeira, gente Loeira, gente Tá vendo aqui? Não se... Para de ser grossa Para de ser grossa Eu acho que eu não posso fazer live Eu vou entrar na sua live amanhã E você grossa com todo mundo Pra você parar de criar presente Ô menina Gente, a live vai acabar Meu Deus Não quebrou, amiga Só tá o tempo Amiga Pega a tua extensão Pega o meu carregador Pega a tua extensão Amiga, não quer Por que? Pega a minha Sua caminha é curta Bem curta, por sinal Pega a tua extensão Pega a tua extensão